Fala pessoal, começando mais um vídeo Intenso Tô aqui na loja da Intenso BMX Para mais um dia de novidades e rolé Pintei minha bike, como vocês puderam ver no último vídeo E agora peguei alguns adesivos aqui da Intenso Vou botar na bike, deixar a bike bonitinha Que nos próximos dias a gente vai pra São Paulo Vamos lá pro rolé Streets of Brazil Que vai acontecer lá no centrão de São Paulo Lá no Masp, a gente vai se encontrar e vai pra outros lugares Então continua ligado aqui no canal que vai sair Esse vídeo vai ser super legal O Ine tá me ajudando a filmar E vamos sair hoje pra entregar o encomendo da galera aqui Vamos fazer um rolé, então já deixa o like E continua acompanhando se precisar de qualquer peça pra sua bike Ou uma bike completa Pode chamar a gente no nosso contato que tá aí na descrição Ou tá aparecendo aqui embaixo Ou ir direto no nosso site E comprar com a sua bike lá Valeu galera Sua peça E é isso galera Vamos lá pra esse rolé Vou botar um adesivo bom aqui intenso Galera, todas as encomendas Vai vir com um adesivo intenso aí Vamos botar uma aqui no meio da minha bike Pra representar lá no Streets of Brazil Adesivo intenso aí pra galera Que escolhendo essa firma aí pra comprar Valeu? Monta sua bike pra gente Vamos intensificar Valeu galera? Fazer um rolé super massa Mandar umas manobras pesadas E é isso intenso Também vou colocar um adesivo aqui da Conceito Partes Uma marca lá de Santa Catarina Que tem me apoiado Em breve vão ter algumas pegs, protetores Trazer aí pra galera Então vou botar um adesivão deles aqui Na minha bike Mas vou botar assim Olha o que você acha Ou bota dois Não, dois não Galera que acompanha o canal Tá ligado que algum tempo atrás Quando ainda tava lesionado o joelho Eu recebi um garfo gorila da DRB Pra fazer um review aqui pro canal Se você não assistiu esse vídeo Assistei porque é um garfo realmente muito forte E vou colocar um adesivinho Que eu dei uma pintura nele Dei uma moral nele Vou botar outro adesivinho da DRB Pra ficar chique Se a galera tiver interesse nesse garfo também Que é um aço cromole Super forte Sobre tigre, reforçado, tratamento térmico Entre contas com a nossa loja Tem uma qualidade de garfo brilho Mas é um garfo super resistente, forte e nacional Esse adesivo aqui é do nosso projeto de treinos semanais Coletivos que a gente faz aqui no bairro Aqui em Campo Grande Se a galera tiver interesse A gente tem um rolê certo com a rapaziada Todo sábado de manhã De nove a meio dia A gente, pô Fica foco no treino, galera Sem papo, tá ligado? Um ajudando o outro E o rolê rende, galera O rolê é intenso Vou botar um adesivo aqui Essa semana eu não vou poder ir pro caderno de viagem e tal Mas pode chamar a rapaziada lá O Amaral Baiano Galera Da cena de Campo Grande Junta Orelha Acabou de chegar na tenda E a gente vai abrir pra vocês aqui Mostrar ao vivo O que chegou nessa caixa Opa Opa Yeah Mais um pedido intenso aí Chegando aqui Dessas mob Fita de aro cult Banco cult crew Modelo Alex Kennedy Assinatura de um atleta aí Que dá um rolê super style Sistema pivotal Patente pivotal O parafuso de aperto Aqui dentro Interno E É usado com esse Tipo de canote Você aperta aqui por cima E ele trava aqui nessas travas O sistema mais usável O DMX Galera que tá ligado conhece Super resistente Kitzinho tá rolando promoção lá no site Dá uma olhada lá Acessa lá Vamos lá pedir o Kitzinho cult Firme pra você Carinha dela Guidão big bar Da mob Mais dois guidões aí Indo pro estoque Mob on Mob big bar DRB direto Já tá aí com a gente Se você quiser outro guidão Também Pode chamar Porque você consegue uns Cuts Que pode me dar um bom e maneiro Primeiro um cut aqui Algumas meias Algumas meias Quero pro Do evento Outras meias Como essa daqui Da mob one Tá disponível na nossa loja Vem com proteção A corrente fica aí Protegida Você manda uns grans Mais seguros Depois eu mostrei Na minha bike Tem essa coroa aqui Sem a proteção Um pouco mais em conta Pra galera aí Ela tem a logo gravada Laser Um lado Essa mãozinha E do outro lado É mob one Então você pode escolher Qual lado você usar Na sua bike Muito style E já vai Vem aqui pro estoque Galera Vamos chamar Bastante coroa aí Pra rapaziada Vou botar aqui Ainda tem essa DRB aqui Que tá aqui DRB Rolf Muito bem produzida Muito style Tá lá no site Também tá em promoção Outra novidade aqui É a mesa De volta a estoque Galera Mesa mob STR Ela é bem alta Como vocês podem ver Joga o seu guidão Lá em cima Pra você que quer ficar Numa postura melhor Na bike Mesa mob STR Juntei com a mesa DRB Bandeirante E A mesa Mob one Novidade aí Uma mesa Mais em conta Pra galera Muito boa também Alumínio forjado Tá lá no site Rapaziada Cubo mob Tá lá no site Vocês podem Enver toda a descrição Lá é só entrar Por cubo Conrolamento selado Profissional Alta velocidade Bem resistente Foi de 14 milímetros Deixar Senta aí Isa Vamos papá Senta Tá quente Tá quente Tá quente Tá quente Tchau Tchau Tá quente Tá quente Se inscreva no canal 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 E aí E aí